Oi, meu nome é Cintia e eu fico muito feliz e agradecida que você caiu nesse vídeo. Nesse vídeo hoje, gente, eu vou trazer pra vocês o depoimento da Ana Maria Braga e da Rita Guedes, em que em uma conversa elas falam sobre a lei da atração e como a lei da atração foi essencial na vida delas, em especial na área da saúde. A Rita Guedes teve um problema muito sério de síndrome do pânico e ela não sabe nem explicar como isso começou porque a vida dela estava toda resolvida, mas mesmo assim ela acabou sendo acometida por essa síndrome do pânico e ela disse que a lei da atração foi essencial pra que ela se curasse. A Ana Maria Braga, ela conta como a lei da atração foi importante na primeira vez que ela teve câncer e que ela utilizou a lei da atração mesmo sem saber que estava utilizando. É que muitas vezes as pessoas me perguntam, a lei da atração funciona pra todo mundo? Funciona mesmo se eu não souber da lei da atração? Funciona, porque ela tá ligada aos seus pensamentos. Então você pode atrair tudo aquilo que é positivo ou tudo aquilo que é negativo. E a Ana Maria Braga, ela disse que quando ela ficou doente, ela colocou na mente que o corpo dela precisava trabalhar a favor dela e que dessa forma ela já estava utilizando a lei da atração mesmo antes dela ter começado a estudar e conta como isso foi importante e acabou sendo um diferencial pra ajudar com que tanto a Rita Guedes como a Ana Maria Braga se recuperasse. Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês, eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar um comentário me dizendo o que vocês acharam, tá bom? Muito obrigada. Um beijo, até o próximo. Você é o projetista do seu destino. Você é o autor. Você escreve a história. A caneta está na sua mão. O que você pensa acontece. Isso aqui é o grande... Presta atenção nos seus pensamentos, nas coisas... Como é que vai a sua vida hoje? Né? Realmente o que é que você pensou antes de estar com a vida que você está hoje? Você pensava o quê? Ai, vou ficar gripada. Ai, não vou conseguir um emprego. Ai, não vai dar pra comprar casa. Ai, não vai. Você pensava assim, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou ter, eu vou ficar bem, eu vou ter saúde. Vou te apresentar uma moça agora. Você conhece ela bem. Ela diz que o livro e o filme O Segredo mudaram a vida dela. E ela acaba de ser nomeada embaixadora do Segredo no Brasil. Olá, Rita! Ai, Rita. Rita Guedes. Não vou querer dar prazer. Vem cá. Rita, quando me contaram que você era... Senta ali, ó. Era embaixadora do Segredo aqui no Brasil. Isso. Eu falei, nossa, mas que coisa boa. Porque é uma coisa que eu sigo há anos sem conhecer o segredo. Né? Eu, quando eu tive câncer, era uma coisa que eu mais pensava. É que todas as minhas células, as bilhões de células que eu tenho, tinha que trabalhar a meu favor. Né? E que a gente ia conseguir juntas. Você, na verdade, você dava essa informação pro seu corpo e ele trabalhava. E ele trabalhava e me ajudou. Exatamente. Com o pensamento, com aquilo que eu pedia pra ele fazer. Eu acredito muito nisso mesmo. O que aconteceu com você? Eu acredito também. Eu acho que a gente... Nós temos uma capacidade muito grande de recuperação, de superação. E eu acho que a gente desconhece isso. Então, esse livro, ele mostra exatamente isso. Ele ensina, através de métodos, através da lei da atração, dos pensamentos, que você realmente pode superar problemas, mudar a sintonia, se sintonizar na saúde ou se sintonizar na doença. Eu acho que tudo depende da gente... No bem ou do mal. No bem ou do mal. O que aconteceu com você? Que você acabou sendo nomeada embaixadora. Pois é. Até isso aconteceu pela lei da atração. Porque eu tive síndrome do pânico. Não sei te explicar como, porque eu tenho uma vida ótima. Minha família é maravilhosa. Eu tenho um trabalho que eu amo. Minha vida estava mais... Foi acometida disso. E eu tentei alguns tratamentos, assim, sem sucesso. Foi quando eu assisti esse filme. E, Ana, eu assisti esse filme e a minha vida mudou. Jura? A partir do momento que você... Eu assisti o filme... Olhou, acreditou... E eu acreditei naquelas palavras. Começou a fazer sentido pra mim aquilo. Eu comprei o livro. E comecei a estudar. E comecei a praticar. Comecei a mentalizar. Comecei a mudar a frequência dos meus pensamentos. E fazer exatamente o que você fez. Eu mandava informações pro meu corpo de que eu tava saudável. De que eu não queria estar naquele... Sentindo aquilo. E, automaticamente, eu melhorei. Então, assim, eu acredito profundamente nisso. E, pra ser embaixadora, o meu irmão, ele trabalha com eventos. E, um dia, ele foi fazer um evento. E ele conheceu, nesse evento, a dona da WTM, que é a empresa que está trazendo o Bob Proctor pra cá. Que o Bob Proctor, pra quem não conhece, ele é o homem-chave do segredo. Que é como todo mundo chama ele. Foi ele que começou a divulgar essa... Foi. Na verdade, é um segredo mesmo. Se você olhar a antiguidade, você vê que as pessoas que se davam bem na vida usavam esse método pra poder ter o sucesso que tinham. Exatamente. E é assim... São vários teachers, né? Vários professores que falam nesse livro. E cada um deles tem uma função. Então, são filósofos, metafísicos, químicos, matemáticos, autores, psicólogos, terapeutas. E todo mundo explicando com a mesma finalidade o que é a força de um pensamento. O tanto que você pode mudar a sua vida como de um dia pra noite. Você mudou a sua... Eu mudei. Aí, seu irmão conheceu essa pessoa? Conheceu essa pessoa. Contou essa história? Não. Ela... Não. Aí, quando eu tive essa superação, que eu melhorei, que a minha vida ficou ótima, eu falei... Poxa, eu comecei a mentalizar que eu queria muito divulgar isso. Eu queria muito fazer parte desse projeto. Foi quando o meu telefone tocou me convidando pra ser embaixadora. São os milagres que acontecem quando a gente começa a colocar a sua lei da atração. Pensar positivamente. Porque a Ana entrou em contato com o meu irmão e falou, olha, você é irmão da Rita Guedes, ou, poxa, eu queria saber se ela tem algum conhecimento sobre a lei da atração, que a gente tá trazendo o evento. Ele falou, não só conhece, como assim, minha irmã tem uma experiência com isso. Você sabe que esse segredo dá a você tudo o que quiser. Tenho visto muitos milagres acontecerem na vida das pessoas. O segredo é a lei da atração. 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 Quem estudou o assunto diz que o segredo sempre existiu e já era conhecido por grandes gênios da humanidade. Platão, Shakespeare, Isaac Newton. Mas foi uma australiana de 53 anos, chamada Rhonda Byrne, que trouxe à tona a lei da atração. A tese de que a mente do homem é capaz de mudar a matéria. Você vê que o que quer que passe pela sua mente, você atrai para si. Pensamentos materializam coisas. Foi provado cientificamente que um pensamento positivo é centenas de vezes mais poderoso do que um pensamento negativo. Decida o que você quer. Acredite que pode ter. Acredite que você merece. O homem se torna o que ele pensa. Você é o projetista do seu destino. Você é o autor. Você escreve a história. A caneta está na sua mão. A caneta está na sua mão. A caneta está na sua mão. Obrigado.